O sedã Chevrolet Onix Plus é o carro aspirado mais econômico do país, segundo os dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem. Confiram! O Chevrolet Onix Plus é o carro aspirado mais econômico do país, tanto com etanol como com gasolina. Os dados são do Inmetro e foram divulgados na edição 2021 do Programa Brasileiro de Etiquetagem. Foram feitos testes de consumo com mil modelos de veículos nacionais importados disponíveis no mercado brasileiro. A notícia realmente deixou o time da Chevrolet bastante contente, especialmente porque o sedã da marca também apresenta o menor consumo na categoria turbo. Segundo a Chevrolet, o motor do Onix faz parte de uma geração de propulsores da montadora e conta com as mais modernas tecnologias disponíveis para oferecer eficiência energética, performance e baixo custo de manutenção. A empresa afirma ainda que o sistema avançado de gerenciamento eletrônico do veículo ajuda a potencializar os resultados em qualquer condição de uso, na cidade ou na estrada, seja na opção de transmissão manual ou na automática. Esta nova família de motores é a mesma que equipa o Tracker Turbo, que consta na lista do Inmetro como o SUV mais econômico de sua categoria. A Chevrolet, aliás, é a marca que está massificando a adoção do turbo no mercado brasileiro, desde o lançamento da segunda geração do Cruze há exatos cinco anos. Os demais modelos da Chevrolet no mercado também se destacam pelo baixo consumo de combustível e todos aparecem entre os melhores em suas respectivas categorias. Desde a picape S10 até o Camaro, que, entre os superesportivos, diferencia-se por trazer tecnologia capaz de desligar metade dos cilindros do motor V8 para poupar gasolina e reduzir emissões em ritmo de cruzeiro. A montadora confirma que sua meta é ser uma empresa neutra em carbono até 2040. Ela está conseguindo reduzir drasticamente a emissão dos veículos a combustão e investindo forte no desenvolvimento dos elétricos de zero emissão. O programa brasileiro de etiquetagem existe há mais de uma década e é coordenado pelo Inmetro, em parceria com o COPET e o IBAMA, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério do Meio Ambiente e a CETESB. O programa trata de informações sobre consumo de combustível, eficiência energética e classificação do veículo e emissões de CO2, funcionando como uma referência para o consumidor tomar sua decisão de compra. O relatório do Inmetro reúne aproximadamente mil diferentes configurações de veículos habilitados para comercialização no país. Os dados de consumo e eficiência energética são os mesmos que constam nas etiquetas dos automóveis no showroom das concessionárias. Inmetro reúne aproximadamente mil Extremadura. O sistemarek Inmetro reúne aproximadamente milах dos braços para comercialização na cool7quimibre. Transcrição e Legendas Pedro Negri